Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, mano, finalmente, como vocês puderam ler aí no título, nós vamos estar dando início à nossa série, mano. A nossa incrível série de Red Dead Redemption 2, mano. Finalmente, a gente já pode jogar. Finalmente, eu posso trazer a série aqui no canal para vocês, beleza? Eu tava muito ansioso pra estar jogando esse jogo, mano. Agora são mais ou menos 1h04 da manhã, mano. 1h04 da manhã. Da manhã não, da madrugada, né? E eu estou jogando o Red Dead pela primeira vez, mano. Sim, estou jogando o Red Dead pela primeira vez. Eu não joguei o Red Dead 1, beleza? Mas eu tô muito hypado aí pro 2, galera. E quando eu tiver a oportunidade, eu quero sim jogar o Red Dead 1. Tranquilo, manos? Mas vamos lá, galera. Já vai deixando aquele seu like, mano. Ative o sininho aqui. Porque essa série, mano, a gente vai até o fim, se Deus quiser, beleza? Eu vou me empenhar ao máximo pra gente conseguir zerar esse game aqui no canal, mano. Da melhor maneira possível. Fazendo tudo o que a gente tem direito. Demorou, manos? Então, jogo tá na tela. Vocês podem ver aí. Red Dead Redemption 2, beleza? Aqui tem duas opções só. Social Club e História, beleza? Já vamos pegar aqui, ó, o glorioso, manos. Vamos pegar aqui o glorioso controle do nosso PS4, beleza? Eu estou jogando no PS4 Pro, beleza, galera? O meu PS4 Pro aí, concedido pela Nova Era Games, beleza? O link tá aí na descrição pra você tá dando uma olhadinha lá. Você que quer comprar o Red Dead Redemption, quer comprar um PS4, mano? Com o cupom de desconto aí, RDGameplay, você tem 5% de desconto, beleza? Dá uma conferida aí, manos. Mas vamos lá, rapaziada, ó. Vamos tá apertando aqui o X, mano, pra gente partir pra história do jogo. Caraca, mano, eu tô tremendo, galera. Deixa eu aumentar aqui o headset. Beleza. Lembrando, galera. É o primeiro jogo que eu trago, tipo, gravando do console, beleza? Gravando do PS4 aqui pro canal, mano. Até hoje eu não tô sem nenhum jogo gravado do PS4, mano. Tomara que dê tudo certo, velho. Tá mostrando umas imagens aí, por enquanto, né, mano? Até agora não apareceu ninguém falando, nenhuma cutscene. Velho. Nossa, mano. Só de assistir os trailers, galera. Todos os trailers que eu já assisti, tá muito da hora, mano. E lembrando, no momento que eu tô postando esse vídeo, já saiu vários gameplays aí no... Em 1899, a era dos pistoleiros e foras da lei chegava ao fim. Os Estados Unidos se tornavam uma terra de leis, né? Tinha acabado a terra, a era dos forasteiros, né, mano? Até mesmo o Oeste já havia sido quase todo domado. Algumas gangues ainda atuavam, mas estavam sendo perseguidas e destruídas. Rockstar Games apresenta... Tá louco, mano? Nossa Senhora, mano. Galera, mano, eu vou dar uns ataques aqui, velho. Eu vou dar uns ataques aqui, beleza? Porque eu tô muito ansioso, velho. Tô muito ansioso. Eita, tem gente ferida ali, mano. Agora que eu não vou ler, galera. Vou deixar que vocês leiam aí vocês mesmos, beleza? Que é diálogo, mano. Diálogo é mais difícil. Só faltou ser dublado, né, mano? Só faltou ser dublado. Beleza? Tipo, mostrou a cutscene aí dos carinhas. Tipo, parece que eles estão fugindo de alguém ou de alguma coisa, beleza? Capítulo 1. Coulter. Ó, parece que eles chegaram no lugar que o cara achou lá, mano. Traz ele aqui! Miss Gaskell. Get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Será que tem comida? A casa tava abandonada, não tava, não? Caraca, mano. O cara morreu, galera. O cara morreu, galera. Eu adoro... Davi... Jenny... Sean... Mac... Eles podem estar bem. Nós não sabemos. Mas vocês são incríveis, pessoal. Se eu pudesse... Me pôr no meio... Me pôr no meio... No meio... Eu vou fazer. Eu vou fazer. O cara falou que você mataria pelos amigos dele. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Nós vamos sair. Nós vamos sair. E vamos encontrar comida. Todos. Nós vamos segura. Nós estamos segura. Todos. Todos. Estamos segura. Nós vamos nos fazer. Pois é, galera. Realmente eles estão fugindo de alguém, mano. Será que a gente vai controlar o Arthur? Caraca, mano. Agora já é com a gente, galera. A gente já tá controlando, mano. Use o L para seguir o Dutch. Segure o X para andar na mesma velocidade do Dutch. Caraca, mano. Galera, prestem atenção no diálogo, beleza? Aperte X rapidamente para cavalgar mais rápido. Beleza. Será que ele quer que a gente corre, mano? Não, parece que ele vai andar de boa. Tá nevando muito, galera. Tá muito frio aqui. Olha a ponte. Segure R1 para reduzir a velocidade do cavalo. Beleza. Não precisava parar também, né? Vamos embora. Não acredito que perdemos o David também. Galera, o nosso cavalo é muito top, mano. Ele é todo manchado. Eu não consegui entender o nome da gang que tá perseguindo eles. Falar com o Dutch. E o dinheiro? Foi uma armadilha? A gente tem duas opções. Vamos perguntar do dinheiro. Ó, parece que tem alguma coisa na nossa frente, galera. Beleza. Tá reduzindo. Agora já é eles, mano. E aí, mano. Você lá atrás, quem está lá? Micah. Senhoras e senhores. Você encontrou algo? Eu acho que sim. Eu encontrei uma pequena casa lá embaixo. Ok. Quem está lá? Claro. O lugar é o lugar. Com luz e o sombra. O sombra como uma festa. Vamos ver. Mais um cara, galera E, pelo jeito, é aliado, mano Eu tô querendo correr, mano Olha Tem amigos Tem mais amigos sumidos, galera Desaparecidos, mano Micah Caraca, mano Tem muitos amigos Desaparecidos ainda, galera Aperte duas vezes e segure X enquanto usa o L para avançar na formação Beleza Vamos avançar na formação, então Falar com o Micah Tem certeza disso? Cruzou com mais alguém? Vamos ver se ele encontrou mais alguém, galera Eu acho que nós somos os únicos que são capazes de sair aqui, Morgan Sim, bem Não fala comigo sobre o trate Ah, então, não, eu estou feliz que você está bem, eu estava preocupado, Micah Mas, tudo vai funcionar, Morgan Nós perdemos alguns caras, mas é só como é que acontece Será que essa tempestade de neve Não vai passar, não, galera? Será que o nosso amigo está atrás da gente? Tá Beleza Será que tem primeira pessoa, galera? Ah, falar com o Micah Falta muito Ele falou que não está longe, né, galera? Então, não falta muito, mano Só que Mano, os cavalos não devem estar sentindo as patas mais, galera Porque as patas dos cavalos estão enterradas na neve desde lá de trás Eita, agora é cutscene Olha, mandou a gente apagar as lamparinas Deve ser inimigos, galera O cara quer descer lá, mano Corre Corre, pé de pano Vou colocar o nome do nosso cavalo de pé de pano, mano Beleza A vida é exibida no canto esquerdo inferior Beleza Um coraçãozinho ali bem discreto A barra exterior mostra sua vida restante O nível da base interior influencia o quão rápido a sua vida é recarregada Beleza Ó, eles vão amarrar os cavalos Aproxime-se dos palanques Beleza Eu creio que é aqui, mano Segure triângulo para amarrar seu cavalo Vamos amarrar o nosso cavalo, galera Beleza Olha, o cara mandou a gente deixar ele falar Porque ele não quer assustar essa gente E a gente tá com as pernas todas pra dentro da neve, mano Olha isso, rapaziada A gente tem que seguir o Dutch, mano Caraca, mano Vá até o estábulo e aperte R1 para se proteger O cara mandou a gente Vim pra cá, galera Eu acho que é nesse estábulo aqui mesmo Vamos ficar aqui Ah, já é pra gente pegar a cover aqui Vamos ficar aqui quietinho, rapaziada Enquanto ele fala lá Será que vai ter briga ali, mano? Use L para espiar enquanto estiver protegido Beleza Eita, mano Abri o menu aqui sem querer, galera Fui ver se tinha a primeira pessoa Ixi, o cara falou que tem um cadáver ali, galera Proteja o Dutch Como que eu vou proteger o Dutch? Segure L1 para ver o menu de armas Ah, estilo GTA, mano Da hora Use R para selecionar uma arma E solte L1 para equipar Regular Beleza A gente tá armado, galera Use L2 para... Já é pra atirar? Caraca, mano Toma É bolinha que recarrega Beleza Ah, o indicador de ameaça Se cobre aí Se cobre aí, Arthur Toma aí, vagabundo Toma aí Caraca, mano Olha essa troca de tiro, galera Tem um cara lá em cima na janela, mano Beleza Tinha Aquele dali já foi pra vala, mano Beleza Esse daqui também foi de ralo Cadê? 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 Onde tem mais? Onde tem mais? Tão vindo lá por trás Vamos... Ai, caramba Isso aqui é inimigo E eu tô achando que é amigo, velho Segura o X Para perseguir o Fora da Lei Como assim, mano? Cadê o Fora da Lei? Aperte repetidamente Para correr mais rápido Cadê o Fora da Lei? Deixa eu fugir Não vai durar sozinho Eu não sei pra onde o cara foi Siga o Dutch É pra gente seguir o Dutch, galera Parece que não é pra gente ir atrás do malucão que fugiu, não Caraca, mano Mas já teve troca de tiro aqui no início Deixa eu recarregar meu revólver aqui Cadê o Dutch? Ele entrou aqui Tem cheiro de festa aqui dentro Segura o quadrado quando ele estiver perto de itens Para pegá-los Ao vasculhar a casa Deixa eu ver se tem algum item aqui Que dá pra gente pegar Ó, aqui tem algum item Ah, mano Essa lata aqui Beleza Feijão cozido Pêssego enlatado Que que é isso aqui? Pêssego enlatado também Beleza, mano A gente vai tipo estocando os alimentos, né, galera? Com certeza deve ter um limite, né, mano? Poxa A sua base de vida se esgota com o tempo E está vazia agora Enquanto estiver vazia Você sentirá efeitos negativos Segure para a direita Para abrir a sua bolsa Beleza Caraca A gente vai ter que se alimentar, galera Coma para restaurar um pouco de sua vida Beleza Vamos comer isso aqui Caraca, mano Diferentes itens produzem diferentes efeitos Comer recarregará a sua base da vida Quanto melhor for a quantidade de comida Maior será a quantidade Ok, beleza Tranquilo, mano O que que será que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que esperar o outro cara, mano Que mandou a gente seguir o Dutch Deixa eu subir aqui Vamos ver se tem alguma coisa pra gente pegar aqui Aqui tem Pães de avelã Caraca, mano Revolver, munição, né mano Me encontre lá fora quando estiver determinado Vá até o Dutch Depois de procurar mantimentos Beleza Eu já procurei os mantimentos aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Tem Pães de aveia, galera O que que eu falei? Avelã, mano Meu Deus do céu O que que tem aveia avelã com pão? Ele falou pra gente ver se tem mais alguma coisa no celeiro, galera Vamos vir aqui correndo no celeiro Pra ver se a gente vai encontrar mais alguma coisa Aperte o ar abaixo para mostrar o objetivo atual novamente Investiga o celeiro Beleza Abre porta do celeiro Seus tão barulho de pegar de cavalo, mano Isso é cutscene, galera Eita, manos Caraca, a gente vai ter que sair na porrada, mano É com bolinha que a gente ataca ele É, segura ele dois para focar Beleza Aperta o triângulo para agarrá-lo Interrogue Beleza, mano Perguntar Ele não quer falar, então a gente bate Vamos perguntar Eu tô perguntando e ameaçando bater, galera Os caras tão querendo Explodir o trilho do trem Toma Caraca, mano Beleza Beleza Ó, tô tentando acalmar o cavalo, galera Vamos afagar o cavalo aqui Aperta o triângulo para conduzir o cavalo Beleza Olha que da hora, mano Olha, continue a melhorar o vínculo com o cavalo Para aumentar a confiança dele, né, mano Leve o cavalo até o palanque Beleza Beleza Será que a gente pode correr com o cavalo Não, pelo jeito a gente tem que andar devagar com o cavalo mesmo O cara pediu pra gente amarrar o cavalo, mano Onde a gente vai amarrar ele aqui, ó Vamos amarrar ele Investiga o barulho dentro da casa Que isso, mano Ai, caramba Eita, mano Vai incendiar a casa toda Caraca, pegou fogo em tudo, mano Já era Somos homens maus Somos homens maus, não somos ele Adra Sadie Adler Mãan Eita, mais gente Ah, é É aliado, é aliado, é aliado São os aliados, na verdade, hein, os amigos Micah encontrou um homestead, mas ele não foi o primeiro Colm ou Driscoll e seus cães, eles nos deram É aliado, é aliado, é aliado, não é? Ah, não Nós descobrimos alguns deles E aliado, ainda mais Aparece Beleza, eles vão cuidar da mulher, galera Eu preciso de restaura, eu não dormi em três dias Você está aqui, a Miss O'Shea vai te mostrar o caminho Você quer uma sala aqui? Obrigada, Miss Griffith Sr. Bell, você está com os amigos lá O que? Como é que o Arthur ganha uma sala quando eu tenho um bumbum próximo ao Bill Williamson e um monte de tarclas? Pegue-se para a cama Será que agora na hora que eles acordarem, já vai estar tudo tranquilo? Sem neve? Pelo jeito não, né, mano Assombrado por uma lembrança Ele não tinha sido visto em dias E o vento não entrou Ele é forte Ele é inteligente Ele é inteligente Ele é forte, pelo menos Olá, Arthur Abigail Arthur, como você está? O que você está fazendo? É tudo bem, Abigail E você? Eu preciso de você Eu desculpe, desculpe de perguntar Esse pequeno John Ele tem se caído em uma escrape, Abigail Ele não foi visto em dois dias De dois dias O seu John vai ser bem Eu quero dizer Ele pode ser tão louco e tão louco Mas isso não muda Porque você está caído em um fogo Parece que o John é... Alguma coisa dessa mulher, galera Você é os dois melhores fitmentes que nós temos Agora? Jesus Nós todos... Estamos muito preocupados Eu sei... Que a situação foi reversada Mas olhe para mim Parece que agora a gente vai procurar o John, rapaziada Mano, eles estão conversando muito nesse início, galera Olha isso, mano É muita neve, galera É muita neve, mano Eu estou louco para explorar logo, galera Explorar o mapa Olha, eles viram uma fumaça, mano Toda hora que eles falam no nome dos inimigos eu não consigo entender, mano Beleza, mano A gente vai ter que seguir aquele cara ali Siga o Javier Beleza, vamos seguir ele, rapaziada Eita, mano O cavalo pulando Ah, vocês não vão jogar o cavalo na água não, né, mano Caraca A vida do cavalo é mostrada no canto inferior esquerdo Seu cavalo tombará se a barra de vida dele esgotar completamente O cavalo também tem vida, galera O fôlego do cavalo é mostrado no canto inferior esquerdo O fôlego se esgotará quando seu cavalo galopa ou salta É, mano A gente tem que tomar cuidado com o cavalo O seu cavalo não irá galopar quando o fôlego estiver vazio Andar mais devagar permitirá que ele recarregue o fôlego Beleza Cuidado com essa fenda Caraca, mano Para mudar a distância da câmera Caraca, mano Tem como se a gente... Caraca, tem uma primeira pessoa assim, galera Caraca, mano A gente vamos jogar em primeira pessoa, galera Mano, tem uma primeira pessoa assim Eu que apertei o botão errado naquela hora A gente vai ter que passar por aqui, ó Os cavalos sobem aqui, mano O Dave levou um tiro Ah, não, ele vai virar Mano, tem uma primeira pessoa, galera Tem uma primeira pessoa, mano Ah, tem que segurar para ativar a câmera cinematográfica Olha isso Mas aí o cavalo não entra Segure X enquanto usa a câmera de cinema para seguir as estradas e os outros caminhos Para mudar a câmera de cinema, aperte R3 Mano, olha isso, galera A câmera cinematográfica, velho Tipo o que tem no GTA Mano, seu Rockstar tá de parabéns, viu Rockstar Mano, olha o tamanho do penhaço que esses caras estão subindo com o cavalo, velho Deixa eu tirar da câmera aquele de primeira pessoa, galera Vou deixar aqui nessa segunda opção aqui, mais ou menos Tome cuidado, não tem muito espaço aqui Olha essa música, galera A música tá tipo, mano Tá tipo, parecendo que vai acontecer alguma coisa, entendeu Eu não sei sobre isso, Javier E nós não podemos seguir nada Agora vamos pôr um pouco Talvez vamos pegar a câmera de novo Talvez vamos pegar a câmera de novo Eu acho muito devagar, então Muito rápido, né Devagar John Tava nesse cavalo Caraca, mano, o cavalo do John tá morto aqui, galera Eita, que isso Alguém gritou Alguém gritou Alguém gritou, galera Pra onde ele vai Caraca, mano Ele vai continuar subindo esse penhasco aqui com o cavalo, tadinho Alguém tá gritando, galera Pedindo ajuda Será que é o John? Deixa eu descer aqui Fica aí, cavalinho Você pode carregar apenas uma arma curta por vez Você pode trocar as armas que carrega Pelas armazenadas no seu cavalo Deixa eu ver aqui, mano Segure ali Um para ver armas armazenadas Hum Ah, o trabucão Beleza Eu vou levar essa daqui mesmo, mano Deixa eu ver aqui É, vai ser isso mesmo, mano Beleza Aproxime-se da cela do seu cavalo Como assim, mano? Segure ali um para ver as armas Use L2 ou R2 para equipar escopeta de cano serrado Ah, eu tenho que ir com essa, mano Eu não queria ir com ela Vamos lá Eu queria ir com aquele revólver mesmo Deixa eu colocar a primeira pessoa, mano Olha isso, mano Olha isso, mano Fica aí Será que os cavalos vão ficar ali, galera? Tipo Sem fugir? Olha o cara falou para a gente ter atenção aqui, mano Que corre isso de acontecer alguma coisa Aqui é muito alto Ó Alguém está pedindo socorro, mano E os gritos estão cada vez mais perto O fôlego é mostrado no canto inferior esquerdo A barra exterior se esgota quando você corre, pula ou escala É, ou escala O nível da base inferior influencia o quão rápido Beleza Eu não entendi foi nada Na verdade eu entendi Eu só não consegui terminar de ler Cuidado com a cabeça aqui É, use L3 para se abaixar Beleza Use L3 para se levantar Cuidado onde pisa Só a base de fôlego está vazia Velocidade de movimento será limitada É, use L e quadrado para escalar Beleza Caraca, mano Deixa eu tirar da primeira pessoa, galera Vai ver Nem o John que está gritando E ele está respondendo aí, mano Vamos atrás dele, ó Beleza Deixa eu ficar com a arma na mão Cadê, Javier? Como você está fazendo? Estou mesurado Estou até alguns dias Os caras pararam para descansar Tomar um Uma bebida ali Não foi feito para esse anel Sua barra de fôlego não está mais vazia Continue a comer e beber para que suas bases não fiquem vazias Beleza Como é que abre mesmo os alimentos? É para... Beleza É para... Direita na setinha Opa Ele está para cá, galera Ela está aqui Aqui Tudo bem Calma, Marston Caraca, mano Como que esse cara veio parar aqui, galera? Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas... É bom ver você, Arthur Morgan Parece que os dois não se dão muito bem, não, rapaziada Você não parece tão bom Eu não me senti muito bem, também O que? Estou caindo A gente vai ter que carregar o cara, mano Olha que legal Caraca Caraca, mano A gente vai ter que... Voltar aquele caminho todo, andando de novo Caraca Caraca, mano Caraca, mano Eu vou tacar esse malucão no chão, velho Caraca, a gente vai ter que... Mantenha os lobos longe do Javier e do John Chega aí, lobinho Eles vão tentar ir para os cavalos Segura ali dois para focar em um animal E aperte quadrado para chamar a atenção Estou chamando ele, galera Vai para a vala Ai, caramba Errou, lobinho Ai, caramba Eu tenho que recarregar Errou, lobinho Toma Caraca, mano Será que tem como a gente pegar a pele deles Alguma coisa assim? Não Parece que não, galera O cara já está chamando a gente para a gente ir embora Use triângulo para montar no seu cavalo Beleza Galera, eu vi que a... A... Como que eu vou dizer? Para a gente se esquivar, entendeu? Aqui, é tipo no GTA mesmo, entendeu? Você mira e aperta o quadrado Ah, pelo amor de Deus Caraca, o maluco morreu uma hora depois de ser mordido o cachorro Mano, eu não estou enxergando nada direito aqui, galera Essa neblina danada Nossa, olha isso, mano Ele fica com... Nossa, mano Está incrível, rapaziada Está incrível, mano Vamos continuar seguindo o cara aqui Ai, mano Caramba Mate os lobos Ei, lobinho Toma, lobo Lazarenha Vamos lá que tem mais que o cara Caraca, mano Olha isso, rapaziada Em primeira pessoa, mano Nossa, tem muito lobo aqui, velho Toma Ah, derrubou Eu dei um tiro no cara Eu dei um tiro no próprio amigo, galera Tentar checkpoint novamente Vamos ver aqui, mano Ah, mano, que raiva, galera Eu dei um tiro no próprio amigo, mano Beleza Eu não vou ir em primeira pessoa agora, rapaziada E deixa esses lobos aparecerem pra eles verem, mano Foda que... Não dá pra gente enxergar direito de longe Vamos frear o nosso cavalo aqui um pouquinho Beleza Beleza Eu acho que é agora que vão aparecer os lobos, ó Olha lá Vamos lá Beleza Beleza Vala 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 Ai, vou bater Vala Toma Beleza Tá tudo bem aí com vocês? Não acho assim Jesus Você ainda está conosco, Marston? Apenas Você vai estar bem Segure ali um para guardar a arma equipada Vala 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 Blackwater Vala Arthur sempre diz Eu sou sorte Nenhum Nenhum de nós É sorte agora Vala 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 Caraca, mano A gente vai ter que passar por dentro da água, galera Vala 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 Beleza Vamos acelerar e voltar logo Já está vendo as cabanas? Esse cara tem olho em diálogo.. ah, está logo ali Beleza A mulher estava preocupada com ele Cuidado, se o velho está, é o seu pedaço Vamos, vamos te acertar Obrigado, obrigado, ambos Este é um novo nível, mesmo por seus favoritos Obrigado, Arthur Você tem algum outro Lá de mãos que precisam de você? Não tem nada de hoje Se você e o Dutch falamos sobre como vamos sair disso Eu estava apenas discutindo com o Herr Strauss Quando o weather descer, eu acho que vamos continuar indo para o oeste O oeste? E para tudo isso? Essa civilização? Eu sei O oeste é onde os problemas são mais difíceis Vamos lá, Herr Strauss, vamos se acertar Obrigado, Sr. Márcio Obrigado Beleza, galera E agora? Será que vai aparecer para a gente agora, mano? Troféu conquistado Só um arranhão Eventos e locais interessantes São registrados no seu diário Conforme você explora locais Segure para a esquerda Para vê-lo Vamos ver aqui, galera O nosso diário, mano Nosso diário vai ser tipo um mapa Quando a tempestade Próxima página Próxima página É aproximar, quer dizer, né, mano Página Capítulo É, mano Vai ser estranho isso aqui, galera Não estou conseguindo entender isso aqui direitinho, não Ainda mais que começa com os desenhos Mas tem a opção de ler ali Ah, tá Já mudou direto o capítulo Beleza Vá até B para falar com o Bill Vá até P para falar com o Sr. Persson Beleza, mano Eu não vou lá para fazer isso aí agora, não Tranquilos Deixa eu ver aqui direitinho Será que a gente já pode sair ali fora Sem entrar em nenhuma missão? Opa, a gente pode mexer na gaveta aqui Cadê? Vai escolher a gaveta Hum Vamos pegar isso aqui Tônico Isso aqui com certeza é munição, né Não, é pães de aveia também Beleza Aqui estão os caras Os que a gente tem que falar mesmo Tá lá fora Deixa eu sair aqui Mano, eu tô doido para sair dessa neve, velho Olha aqui o cavalo, galera Vamos ver se a gente já consegue Fazer um carinho aqui nele aqui de boa A gente consegue, mano Só que eu tô com frio, mano Beleza Os caras que a gente tem que falar com eles Eles estão para cá, mano Deixa eu ver aqui, mano Como que a gente faz para estar abrindo o mapa Eu não sei direitinho Deixa eu apertar aqui opções, mano Mapa Vamos ver o mapa como é Beleza, mano Esse daqui é o mapa do jogo Tem muita coisa para a gente explorar Porque olha aqui para vocês verem O pouquinho Só que a gente consegue ver Beleza Mais tranquilo Índice Jogador Cavalo do Arthur Bill Patterson E Coulter Beleza, mano Vamos olhar aqui Ajuda Progresso Jogador História Beleza Aqui eu não vou mexer em nada, mano Tranquilo Beleza 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 Galera Eu vou fazer o seguinte então, mano Eu vou estar deixando para continuar no próximo episódio, beleza Só que já nesse primeiro aqui, mano Eu conto muito com o apoio de vocês, beleza Se vocês tiverem gostado, mano Se vocês estão empolgados, igual eu estou Para continuar assistindo a série, beleza Comentem aí Deixem o like, mano E compartilhe com um amigo que ainda não sabe que saiu o Red Dead Redemption 2, beleza, mano Compartilhe aí que vai estar fortalecendo o canal muito e muito e muito, mano E eu só tenho a agradecer a vocês Demorou, rapaziada Então é isso aí, mano Muito obrigado por nos estirem até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Falou, valeu Fui